Música 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 O César, quando estou por mim, eu apostei muito seco, aí eu vou aproveitar que você fez uma coisa difícil, mas se você gostar, se você for inscrito, se inscreva no canal. E aí, vamos lá para o seu posto, aqui ali, para ver se você vai gravar, eu acho que está escrito aqui no meio dos colírios, aqui no meio dos colírios, aqui no meio dos colírios até a próxima atual. . . . ... ... ... ... ... ... ... ... Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a par suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e estravadas. Tonto para desconectar o rebocador. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras onde não é permitida a colocação de bagagens durante pousos e decolagens. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microfone. O voo conectado e pino de derivação inserido pode soltar o freio do estacionamento, comandante. Iniciando o puxe-deck e, se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Bom, primeiro ponto de antes que o aeroporto fica muito movimentado, galera. Eu acho que o aeroporto começa a ficar movimentado às 7h30, 8h da manhã. Se a específica é que o aeroporto, eu acho que o aeroporto aqui, eu acho mesmo que não ia ter nenhuma aeronave. A nossa temporada será na pista 1 e 5, a mesma que a gente passou no último vídeo. Um pedaço novos cruzados . Um pedaço novos cruzados para dar uma coisa тогда . Um pedaço esquina novos cruzados . Um pedaço novos cruzados . Esse canto dizemos umavilion para limpiar o reserva. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jogos eletrônicos, câmeras de vídeo e outros aparelhos não emissores de energia eletromagnética. Os telefones celulares deverão permanecer desligados ou em modo avião durante todo o voo. Agora recline sua poltrona, acesse nosso sistema de entretenimento e aproveite o seu voo. O object virtual tem que valer a pena simular. Senhoras e senhores passageiros, neste momento iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos pão de queijo recheado com catubiri, refrigerantes, água e café. Aqueles que o desejarem, por favor, abram a mesinha à sua frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.